Olá! Opa! Aqui é o Daí Costa, né? Depois do meu jabá, eu vou lançar o meu vídeo, o meu Pix. O meu Pix, o que ele quer dizer? O meu Pix, ele pede uma contribuição de R$ 3,00 para aqueles que acreditam na arte e na cultura brasileira. Primeiramente, eu quero dedicar esse vídeo a uma grande pessoa, José Olímpio, lá de Ladainha. Mas, na verdade, o José Olímpio, ele é poteense, porque no tempo de José Olímpio, José Olímpio é poteense. Beleza! O porquê é o seguinte, eu estou te pedindo aqui, eu vou pedir um patrocínio, né? Para patrocinar a minha arte. Um valor de R$ 3,00 no meu Pix, né? E vou divulgar o número do meu celular, que é... A chave Pix é 31996797042. E vou lançar na descrição dos vídeos, vou colocar esse número. Beleza? Então, o meu jabá foi um grande sucesso, né? Mas só que é o seguinte, eu não consegui convencer os grandes empresários da mídia, né? Ou os grandes empresários a investir na cultura brasileira. Infelizmente, música depende de dinheiro. E sem dinheiro você não faz música. Bom, não obstante essa questão financeira, eu resolvi voltar, dedicar mais o violão, né? Estudar um pouco do violão. Estou fazendo um trabalho com um grande músico de Belo Horizonte, que depois eu vou revelar. Conhecedor de muita harmonia de violão. Porque música vai muito além daquilo que a gente quer, né? Música é uma coisa séria. Você tem que dominar esse violão, você não sai batendo violão, você não sai fazendo o que quer. Bom, então, essa é essa questão. Se esse vídeo não couber, não sei se fala réu, se fala rios, né? Cada um tem uma pronúncia. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube, no meu canal no YouTube, no meu canal no Facebook, no Instagram. Então, a minha ideia, qual que é? Arrecadar uma grana para que eu possa trabalhar. Qual que é a ideia desse vídeo? Eu sei que pode aparecer uns engraçadinhos. Fala, você quer dinheiro? Eu não estou pedindo esmola. Eu estou pedindo patrocínio. Por quê? Eu não tenho nome artístico ainda para conseguir entrar em lei Rouanet, que seja qualquer lei que incentiva a cultura do Brasil ou da música. E talvez eu nem tenha capacidade para isso, mas eu estou tentando me capacitar. Por isso que eu estou pedindo esse auxílio, né? Um auxílio não, né? Patrocínio. É, pode ser auxílio, né? Cara, você está pobre, precisa de auxílio. Bom, então fica aí, né? Eu estou te pedindo esse patrocínio de R$3,00. Engraçado que eu vou te mostrar. Aí você fala, eu vou te dar R$3,00, né? Mas o dia que eu encontrar com você, eu vou te dar um cartãozinho com a semente de pau-brasil para você fazer uma muda, né? E em qualquer lugar do Brasil. Eu já, graças a Deus, estou bem... É um pouquinho conhecido no Rio de Janeiro já. Se passar pelo litoral talhota ali na zona sul do Rio, eu sou bem conhecido. Estão aqui a semente de pau-brasil. Então esse é o trabalho. Bom, no final da história, esse vídeo vai resumir uma série... Esse trabalho vai resumir uma série de coisas. Eu vou contar a minha história, as minhas batalhas para tentar chegar como artista. Porque, na verdade, eu já cheguei como artista. Mas eu quero chegar muito mais longe ainda, né? E para chegar mais longe ainda, eu preciso de um pouco de dinheiro. Por isso eu quero contar com a tua ajuda no Pix de R$3,00. Mas isso não é para qualquer um, não é para fazer graça. Isso é para quem pode. E para quem quer também, para quem está disposto a fazer, ok? É um trabalho sério, não é brincadeira. E daí em diante eu vou contar várias histórias do que já aconteceu comigo. E uma coisa todo mundo vai ver. Graças a Deus, eu agradeço muito por ser reconhecido pelo meu jabalho em Belo Horizonte, no Rio. Alguns lugares que eu chego, as pessoas já reconhecem, né? Então fica aí esse grande lance. Quero agradecer a minha secretária. Hoje esse cenário, eu tentei montar vários cenários e não consegui fazer vídeos, né? E tinha uma carência de cenário. Esse cenário eu montei. Eu moro num pequeno hotel em Belo Horizonte, né? Próximo à rodoviária de Belo Horizonte, chama-se Hotel Norato. Caso você precise de um hotel familiar, tranquilo, simples, preços, diárias econômicas, você pode procurar o Hotel Norato, né? Que te atende pelo 3132010335 e que busca você e leva você na rodoviária de Belo Horizonte. Você não precisa de qualquer hora do dia ou da madrugada, né? Então é o seguinte, e para fechar esse vídeo, quero agradecer a nossa secretária aqui do Hotel Norato, Dona Cleide. Olha como é que minha beca está limpinha, minha roupa está bem cuidada. Abraço a todos. Espero que todos quem vê esse vídeo compreendam e que toquem no sentimento, no coração ou na responsabilidade. Aqui vai um grande artista. Mostra. O galá. Ó.